por R$ 1,00. Vende como água com apenas 3 ingredientes. Vamos precisar de 500g de maionese e 500g de farinha de trigo. Vamos misturar bem até que vire uma massinha. Logo em seguida, deixe a massa descansar por 5 minutinhos. Massa já descansou, vamos passar para uma bancada e dividir essa massa em duas partes. Coloque bastante farinha de trigo e bora abrir essa massa. Gente, essa receita é surpreendente. Gastei R$ 0,40 em cada salgadinho e vendo a R$ 1,00. Então, o lucro é certeiro. E dependendo dos seus custos, se você tiver lanchonete, funcionários, você pode vender a R$ 1,50. Depois de abrir bem essa massa, vamos tirar os cantinhos, desta forma. A massa fica incrível, fica aquela massa sequinha, deliciosa, super fácil. A farinha você pode comprar a mais barata que encontrar e a maionese também. Vamos precisar de 20 unidades de salsichas e vamos repartir elas ao meio e depois fazer um risquinho no meio da salsicha, como vocês estão vendo aí no vídeo. E vamos colocar por toda a lateral da massa e vamos rechear com um pouquinho de maionese dentro das salsichas. Essa maionese vai ficar super suculenta depois que ir ao forno e trazer suculência para o nosso salgado. Feito isso, vamos cortar em tiras a massa, como vocês estão vendo aí no vídeo. Logo em seguida, vamos enrolar a massa por volta da salsicha. Não precisa enrolar muito para o salgado não ficar maçudo. É só até cobrir toda a salsicha. E é só repetir esse mesmo processo com todas as salsichas. Se você está até aqui, é sinal de que está gostando. Então não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Essa ação nos ajuda bastante a sempre estar aqui trazendo receitinhas para vocês. Se vocês gostam de receitinhas como esta, simples, econômicas e assim, gente, uma dica maravilhosa para quem quer fazer aquela rendinha extra, comenta aqui embaixo, eu amo, para eu saber e trazer mais receitas como esta. Uai, seu app de vídeos curtos.